Imagina Imaginar, Man Caçador. E aí, família? Letalidade ou Build Nova? Esse game aqui eu tô sentindo cheirinho de Build Nova, hein? O cara tem três tanques, Game, Viego e Set, e Lux vai dar shield pra caralho. Então, como o Chaco não é mais assassino, não adianta eu dar muito dano em pouco tempo, se o dano não é suficiente, né? E aí, criminoso, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Já saiu da aula já? Você tá pro crime aí? Vou sair daqui porque se os caras invadir vai dar merda, tá ligado? Ah, velho. O que é isso aqui, mano? A Cali e o Ez perderam o game. É de verdade, mano. Que ridículo. Boa, seus filhos da puta. Invade a lenda. Morre não, porra. Vou dar beijo, eu tô bem forte. Tem por que trollar. E aí, já dá pra fazer o vídeo novo, testando a nova Build do Chaco? Nova Build do Chaco. PogChimp. A porra. Ah, bazucado. Chama, família. Caralho, os caras estavam na zona de tiro ali. Foram bazucados, filho. Nem precisa zoar, velho. Eu tô atropelando já. Pode dar o top ali. Jogando o que sabe. O invadir tirou o gana para bazucar os caras. Sim, Guedim maior que Nazus. Trolei. Na Cali tá 1 barra 5, velho. Como é que conseguiu, velho? Caralho, velho. Não tem nada mais, nada menos que um trator, velho. É ele, chat. Pode avisar lá que é ele. Só pode ser ele. Aqui melhorado. Bufado. Nariz grande. Mano, o Sete já levou duas torres. Eles ainda tem arauto pra levar a terceira. Eu vou dar lixo Eu fiz a espada do rei, velho Mano, eu só fiz a esterac de segundo item Mano Eu fiz a esterac mesmo, foda-se Eu tenho que ser a front line mesmo, né? Nossa, não tem pistouro, velho Sou vivo Chaco tanque, novo meta Tá triste, tá quietão, tô sempre fala pra chuchu Talvez eu pareça triste Mas você vai ver que conforme você vai digitando exclamação elo ao longo do dia Os pontos vão aumentando Salve, Narebatiano Menor que três Legal, velho O Chaco que não morre É, vamos jogar de Chaco assim Até a Riot nerfar o quebra-passos Aí não tem mais item pra fazer Ah, aí a gente vai Chaco AP, né? Ficar fazendo gameplay de Box Box Botando Boxzinho, indo pra lá Vindo pra cá Aí a Riot vai ficar feliz Aí a Riot vai falar Não, agora ficou bom Nerf a mobilidade Nerf a invisibilidade Nerf o Clear Wave Nerf o Dano Nerf a tudo Nerf o Tank Só vai deixar Botando Boxezinha Campeão de Aran De Urf Oh 18 barra 2, família Chama Ai Bom que tanca pra caralho essa porra Eu posso só ir reto e foda-se Tô lá do lixo É foda pegar o Chaco Sem tankar Tankando aí dá uma pegada, né família? Olha ele como vai O main caçador Passar um AD Voltamos hoje E aí, alguém já inventou essa build Ou eu posso falar que ela foi inventada por mim Pim Pimenta Mano, tem gente pedindo explicação da build, guys Não tenho o que explicar não É só fazer que é boa, velho Só fazer e ganhar o jogo, velho Deixa eu saber, velho Que parece, velho Foi eu que inventei pintar Esse item Além do slow Ele dava dash?